Eita menino, eita menina! Nas séries e filmes aparecem inimigas que são maldosas, perigosas, porém garposas. Eu sou o Velho Tokusinga e você está no canal Enxinga Taio. Roda a vinheta aí menino! Venha com este que vos fala e você conhecerá as 10 vilãs mais belas do Tokusatsu. Vai ser Showa! Kiusa é uma bruxa galáctica conhecedora de feitiços universais. Com seus encantos, é capaz de roubar e prender a sua alma Quem é você? Eu sou a bruxa Kilsa E vim da galáxia só para matá-lo Vamos, entregue-me a sua alma, Jasper A Rames era a rainha da estrela Amazon Que tinha uma vida cheia de regalias e súbditos Até que um dia, o Rei Bazu a destronou e tomou a sua estrela Para ser restituída daquilo que lhe foi tomada A Rames é capaz de qualquer coisa, até mesmo de jogar tudo pelos aros Vim da galáxia só para matá-lo Existem dois grandes mistérios nessa onda Existem dois grandes mistérios nessa onda Um é a imensidão do cosmos e outro é o que se passa na cabeça de uma mulher Junte esses dois elementos e você terá a Rainha Cosmos Ao saber que seu irmão Einstein, que era cientista da vescara e foi morto pelo cybercorp, Luna resolveu querer se ligar Para isso, conta com seu exército particular para impor medo aos seus adversários Eu quero que eles sintam o terror da morte Medo da lâmina aguda Medo do ardor das chamas Após esse tormento, os cybercops morrerão sofrendo nas minhas mãos Meu irmão, vou vingar sua morte O peito de Gold é uma feiticeira a serviço da Remanda Ela é capaz de iludir o coração e a mente das pessoas Vem a magia manipula as pessoas Por meio da mente E se confundirmos um pouco a mente dos humanos Sua confiança desaparecerá por completo Lamy é uma guerreira a serviço da Bruxa Pandora Como essa mulher, ninguém pode Ficar na frente dela é pedido a ser passada por cima Maoshina é uma personagem criada com características jubilã Para o lindo de Jumboço Mas ela parece tão real Que é capaz de seduzir E vibriar Os marmanjos de pantano Obrigado, meu irmão É o seu desculpe? E se constituiu Bem, é um desculpe? Me, é meio desculpe É um desculpe Quero Então, a bebida A bebida Boa O que você é que Ele é Ele é Ele é Es Ele é Ele é Escape é um agente de Vardas que possui duas grandes armas, God e Magog. Exímia pistoleira não gosta de ser acuada. Colocar essa mulher contra a parede é pedir para levar um tiro no pé. O Akama Sunozaki é uma modelo e apresentadora da rádio de Futu, a Cidade dos Ventos. Mas, por trás dessa fachada de ídola, escolhe terríveis segredos. Além de ser uma das herdeiras da família Sunozaki, que quer controlar a cidade de Futu, através das gaianinhas que transformam pessoas em verdadeiros montes, a qual ela também se transforma em uma terrível Cleidol. A Cidade dos Ventos Tanto é um verdadeiro buracão. ACAM dzisiaj fala do Daniel Uma ex-agente auxiliar do detetivo de espaciais da polícia intergaláctica passa para o lado de Maui, se tornando uma das discípulas do profeta Fumaini, da organização cinista Ben Akum, ganhando o alto erro da mídia espacial Ben Kiba. Feita nas artes marciais e da escapagem, não se deixa pegar pelo pulso. Pois é isso menino e meninos. Espero que tenha gostado do vídeo. Se a sua vilã de Tocos Santos favorita não está nesse vídeo, comente que talvez possamos fazer em um segundo vídeo sobre as 10 mil anos mais belas de Tocos Santos Partidores. Muito obrigado por termos acompanhado até aqui. Um grande abraço em Pané.